O dia de campo é um marco importante para esse projeto, porque marca justamente o início da validação do projeto em campo com um grupo de produtores que foi selecionado para dar feedback, para dar orientação e justamente validar uma nova tecnologia em campo, que depois ela pode seguir para uma fase em escala. Trabalhar com gente jovem é maravilhoso. Eu tenho uma experiência vasta no campo, há muitos anos trabalhando no campo, e eu percebo que quando a gente aceita esse jovem, essas tecnologias novas, o resultado é fantástico. Você consegue produção melhores, ideias novas que você não pensa, às vezes você fica no automático, o que você fez a vida toda, e as tecnologias fazem a gente enxergar que pode ser diferente, pode ser melhor. Música 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 Então isso é muito importante, um dia muito válido para todos nós, com muita gratidão que todas as empresas estão fazendo esse evento, e a gente espera que nossos fornecedores possam sair daqui mais adeptos ao uso dessas tecnologias, a essa inovação, a esses processos que eu tenho total certeza que vão ajudar muito no dia a dia do campo deles. Música Achei muito válido, a gente está se aproximando cada vez mais das tecnologias, e principalmente com relação à meteorologia. Estamos em uma região de transição, onde o clima varia com bastante intensidade, e a gente consegue ter uma certa previsibilidade das nossas ações no campo. Música E a gente tem uma ferramenta aqui, né, que vai permitir uma tomada de decisão mais assertiva do produtor, né, em relação à aplicação de herbicida, em relação ao plantio, até mesmo colheita, maturação da cana. Música É um prazer verificar e ver os resultados que esses projetos estão alcançando. A Bonsucro, então, lançou em 2022 o Fundo de Impacto Bonsucro, que investe em projetos de sustentabilidade e tem o propósito de acelerar a sustentabilidade da cana de açúcar. Música A gente está muito empolgado aí, porque a gente vai coletar nos próximos 18 meses, né, acredita agradecer os nossos produtores parceiros aqui da Regional de Arassatuba, que estão motivados e engajados na condição desse projeto e desmistificar e trazer esse ponto, né. Quando a gente fala de sustentabilidade, muitas vezes a gente olha exclusivamente no viés ambiental. Mas quando a gente tem uma tomada de decisão correta, a gente mede as coisas para que a gente possa tomar a melhor decisão, com certeza tem sustentabilidade nos negócios, né, a gente vai ter economia de recursos, a gente vai ter saving financeiro, né, vai ter um saldo positivo financeiro. Então é nessa busca aí que a gente vem para trazer esse benefício para todos os produtores aqui da Raiz. Música